Quase no topo aqui da montanha, esse é o visual aqui, agora falta pouco, tá aqui o topo, tô eu chegando, tá aqui o visual, o carro tá lá embaixo, pelo jeito não vai ser por aqui que eu vou chegar lá, uma parede sólida de pedra, eu vou ter que dar a volta pela montanha. Olha o que mais, agora falta muito pouco, aqui estou eu, cheguei, topo da montanha, aqui estou eu, cheguei, topo da montanha, da montanha.